Roblox cai de novo no mundo inteiro? Entendo o motivo da queda. Final da RB Battles? De novo? E criador de mapa famoso deixa o Roblox, e o motivo é curioso, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Muitos criadores de mapa do Roblox acabam ficando muito famosos, como é por exemplo o caso do Azimo, criador do Jailbreak. Pelo mapa ter grande popularidade, isso atrai popularidade também pro criador do mapa. Então por isso a gente sempre acaba acompanhando um pouco da vida deles. E um desses criadores famosos de mapa, infelizmente, tá deixando o Roblox, e o motivo é bem curioso. Não sei como dizer isso, mas é hora de encerrar esse capítulo da minha vida. Sou muito abençoado por poder criar jogos no Roblox em tempo integral, nos últimos 7 anos. Sou muito grato a todos vocês, que jogaram os meus jogos e me apoiaram. No caso, esse criador é o Blox Toon. Talvez por esse nome você não conheça, mas com certeza você já deve ter jogado o mapa dele. Ou será que não? Porque o Blox Toon é criador de um dos OBS mais populares do Roblox. No caso, Mega Fan OBS, com 2740 stages. Sim, são muitas fases. Esse mapa é muito antigo no Roblox. Ele foi criado em 2009, e tem mais de 1 bilhão de visitas. Com certeza, com 1 bilhão de visitas, não dá pra dizer que esse mapa não é um mapa de sucesso. Mas o que leva um criador de sucesso a deixar o Roblox? No caso do Blox Toon, o motivo é bem curioso. Porque ele tá largando o Roblox, porque ele vai pro exército. É o quê? Estarei de volta, mas não por um tempo. Estou me juntando ao exército dos Estados Unidos, finalmente. É algo que eu queria fazer desde criança. Mas depois coloquei em espera, por meu jogo está indo muito bem. Agora que tudo se acalmou, fiquei com a sensação de ter perdido uma oportunidade. Sim, por incrível que pareça, o grande sonho dele era servir o exército. Mas como o mapa dele vinha fazendo sucesso no Roblox, ele decidiu a se dedicar ao mapa. Como agora baixou bastante as visitas, atualmente acho que tá com uma média de 500 jogadores diário, ele resolveu deixar o mapa um pouco de lado e vai servir o exército. Nossa! Então, boa sorte pro Blox Toon, tomara que ele seja feliz nessa nova empreitada da vida dele. E o Roblox tá testando uma nova ferramenta no seu catálogo de venda de itens relacionáveis. O Roblox tá testando um recurso chamado de Comprar Com, em seu catálogo do site. Ele reúne itens que as pessoas geralmente compram junto com o que você está vendo. E te dá a opção de comprar junto. Você pode marcar o que quer comprar tudo de uma vez. Pra explicar basicamente o que faz essa função, vamos dizer que você tá montando o avatar do Naruto, por exemplo. E você vai lá e vai comprar a roupinha do Naruto. Como ele vê que muita gente que compra aquela roupinha do Naruto, compra o cabelo do Naruto também, ele vai te oferecer pra comprar aquele cabelo junto. E aí você pode ou não comprar esse item junto. Vai facilitar muito pra pessoas que gostam de fazer avatares temáticos. Certamente que sim. E finalmente teremos a final da RB Battle. Alguns de vocês devem estar comentando. Mas não foi a final da RB Battle? Não, foi a final da Batalha de Youtubers, onde a gente descobriu quem foi o grande youtuber que venceu a RB Battles. Mas o final do evento não, vai ser agora. Mas o final do evento não. Vai ser agora, onde a gente vai poder disputar e ser um dos 30 primeiros a completar o evento. Fazendo isso, a gente pode ganhar o capuz dos heróis. RB Battles. Foi postado um short no canal do RB Battles no YouTube sobre a batalha final. No vídeo russo, conversa sobre essa batalha com alguém misterioso. Além de um contador de 7 dias aparecendo numa tela. Por esse vídeo postado pelo russo, a gente consegue saber finalmente quando vai ser a data da final da RB Battles. O temporizador mostrado no novo vídeo do RB Battles está dentro do jogo. Numa tela em cima da porta do metrô. Esse tempo chegará a zero no próximo sábado, dia 28 de janeiro, às 5 horas da tarde do Brasil. Junto com a batalha final do evento. Então se você quer ser um dos 30 primeiros jogadores a tentar ganhar o capuz do herói. Lembra de marcar na agenda. Dia 28 de janeiro, às 5 horas da tarde, final do RB Battles. É, tá bom. E falando em RB Battles, uma das maiores reclamações que tivemos durante o evento foi a falta de divulgação do Roblox. O Roblox sempre incentiva a comunidade a fazer seus próprios eventos, mas em contrapartida o Roblox não ajuda a divulgar. Bem, parece que finalmente o Roblox vai lançar uma ferramenta que vai ajudar na divulgação dos eventos da comunidade. O Roblox está trabalhando em um recurso que permite os desenvolvedores a criar uma página especial para os eventos dos seus jogos. Alguns usuários selecionados já estão tendo acesso à criação dessa página, que quando criadas podem ser vistas por qualquer um. Agora basta só o Roblox dar um jeito de colocar isso na sessão de eventos que finalmente eles vão atender a reclamação da comunidade. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora. E se você tentou ou jogou Roblox durante o sábado que passou, vocês devem ter notado que o Roblox teve um problema. Para muitas pessoas chegou a cair. O Roblox está com alguns problemas no site agora. Algumas partes dão falha no carregamento e em alguns casos as pessoas não estão conseguindo logar nas suas contas. Aguardem para mais informações mais tarde. Então o Roblox caiu, muitas pessoas não estavam conseguindo entrar nos jogos e algumas pessoas que estavam conseguindo jogar estavam tendo problema de lentidão. Mas o que fez o Roblox cair nesse sábado? Não sei. Foi o mesmo motivo que vem fazendo o Roblox cair toda vez que tem atualização. O Pet Simulator X. Pet Simulator X ficou muito mais brilhante. Novos exclusivos Neon, Animal de Estimação Secreto, Celeiro de Rabiscos, Ovo, Baú Gigante e Overbird. Então o Pet Simulator X estava com uma grande atualização prometida para sábado. Mesmo antes da grande atualização, acabou trazendo muitos jogadores para o Roblox. O que fez com que o sistema do Roblox não aguentasse e caísse. Após a queda do Roblox, o número de jogadores ativos em algum jogo caiu de 7 milhões e meio para 5 milhões e 100 mil jogadores. Isso totalizando 2 milhões e 400 mil jogadores em 30 minutos. A gente que joga Roblox já está acostumado que o Roblox sempre em uma hora ou outra cai. Mas o negócio foi tão feio que eles chegaram a colocar banner no site. Meu Deus! O Roblox colocou um banner no topo do site e aplicativo, informando os jogadores sobre a queda. O banner diz... Então quando o Roblox coloca a visa é porque é um negócio sério. Se manteve assim mais ou menos por uma hora e meia. Depois disso o Roblox meio que foi normalizado. O problema de carregamento do Roblox já foram resolvidos e você já pode jogar normalmente. Mentira! Só que aí veio finalmente a atualização do Pet Simulator X e derrubou o Roblox de novo. Todos os problemas resolvidos voltaram ao Roblox após a atualização do Pet Simulator X. Ou seja, caiu de novo. Só que dessa vez a queda foi bem maior. O número de jogadores ativos em um jogo do Roblox teve uma grande queda e está em 2 milhões e 200 mil. Este número já está voltando ao normal após o fim da primeira queda. Com isso, 4 milhões e 100 mil jogadores saíram dos seus jogos em poucos minutos. A demanda pela nova atualização do Pet Simulator X foi tão grande que fez o Roblox cair e derrubar mais de 4 milhões de jogadores. Isso aqui é uma porcaria! Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já fazem 5 horas e até agora o Roblox ainda não voltou 100%. Algumas pessoas já estão conseguindo jogar, mas com lentidão. Já é comum que o Pet Simulator e outros jogos muito famosos quando recebem uma grande atualização façam com que o Roblox caia. Mas até hoje o Roblox ainda não conseguiu corrigir isso. Eu não estou suportando mais! Eu não sei se tem algum meio de, sei lá, limitar o número de jogadores para um certo jogo para não fazer com que esse jogo sozinho derrube o Roblox inteiro ou se tem algum outro tipo de solução. Mas o Roblox precisa resolver isso logo. Pois assim espero! Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho